Aplicando técnicas de estudo ativo para aprendizado eficiente O estudo ativo é uma abordagem de aprendizado que envolve a participação ativa do estudante no processo de assimilação de informações. Ao contrário do estudo passivo, que se resume a atividades como leitura e sublinhado de textos, o estudo ativo exige que o aluno interaja com o material, aplique conceitos e faça conexões entre diferentes tópicos. Essa forma de estudo é comprovadamente mais eficaz para a compreensão e retenção de conteúdo, especialmente em preparações para exames e concursos. Uma das técnicas mais efetivas de estudo ativo é a prática de questões. Fazer exercícios e simulados com base no conteúdo estudado não só ajuda a fixar o conhecimento, mas também a identificar pontos fracos. Essa prática é particularmente útil em disciplinas exatas, como matemática e física, onde a aplicação de fórmulas e conceitos em diferentes situações é essencial para o domínio da matéria. Além disso, a prática de questões ajuda a familiarizar o estudante com o formato dos exames, reduzindo a ansiedade e aumentando a confiança. Outra técnica valiosa é a elaboração de resumos e mapas mentais. Resumir o conteúdo estudado obriga o aluno a sintetizar informações e selecionar os pontos mais importantes, facilitando a memorização. Os mapas mentais, por sua vez, são ferramentas visuais que ajudam a organizar as informações de maneira lógica, mostrando as conexões entre os diferentes conceitos. Eles são especialmente úteis para estudantes que têm uma memória mais visual e precisam de uma representação gráfica para compreender e reter o conteúdo. A técnica de autoexplicação é outro método de estudo ativo que pode ser extremamente eficaz. Consiste em explicar para si mesmo ou para outra pessoa os conceitos aprendidos, como se estivesse ensinando. Esse processo de verbalização auxilia na identificação de lacunas no conhecimento e no reforço da compreensão. Quando explicamos algo, somos forçados a reorganizar a informação em nossa mente e apresentar de maneira lógica, o que contribui para a fixação do conteúdo. O uso de flashcards é uma técnica de estudo ativo bastante popular, especialmente para a memorização de fatos, definições e fórmulas. Eles consistem em cartões com perguntas de um lado e respostas do outro, que podem ser usados para revisar o conteúdo de forma rápida e eficiente. O processo de criar os flashcards já é uma forma de estudo ativo, pois exige a seleção e síntese das informações mais importantes. Revisar com flashcards permite praticar a recuperação ativa da informação, fortalecendo a memória de longo prazo. A elaboração de perguntas é uma estratégia poderosa para aprofundar o entendimento de um tema. Ao formular perguntas sobre o conteúdo estudado, o aluno é incentivado a pensar criticamente sobre o material e a buscar respostas que vão além da superfície. Essa técnica também pode ser combinada com a prática de testes, onde o estudante cria seu próprio conjunto de questões para responder posteriormente, o que reforça o aprendizado. O estudo em grupo pode ser uma forma eficaz de estudo ativo, desde que bem organizado. Debater tópicos com colegas, responder a perguntas e explicar conceitos para os outros são atividades que estimulam o pensamento crítico e a compreensão profunda do conteúdo. No entanto, é importante manter o foco durante as sessões de estudo em grupo, evitando dispersões e mantendo a discussão centrada nos objetivos de aprendizado. Outra técnica de estudo ativo é a aplicação prática do conteúdo aprendido. Por exemplo, em disciplinas como química ou física, realizar experimentos ou atividades práticas relacionadas ao conteúdo estudado pode ajudar a compreender e fixar os conceitos. Em disciplinas como direito ou ciências sociais, a análise de casos práticos e a discussão de exemplos reais podem tornar o aprendizado mais significativo e aplicável. A técnica da revisão ativa é essencial para a consolidação do conhecimento. Diferentemente da simples releitura do material, a revisão ativa envolve atividades como responder a perguntas sobre o conteúdo, criar esquemas ou resumos e testar a si mesmo em relação ao que foi aprendido. A revisão ativa contribui para a fixação da informação e a transferência do conhecimento para a memória de longo prazo. A técnica do ensino, ou efeito proteger, é uma forma avançada de estudo ativo. Consiste em estudar com o propósito de ensinar a outra pessoa. Quando nos preparamos para ensinar, tendemos a organizar o material de forma mais clara e compreensível, o que aprofunda nosso próprio entendimento. Ensinar alguém ajuda a identificar e preencher lacunas no conhecimento e a reforçar a memorização. O método de estudo conhecido como Feynman, inspirado no físico Richard Feynman, é uma técnica simples e eficaz de estudo ativo. Consiste em estudar um tópico, em seguida, explicar esse tópico como se estivesse ensinando a uma pessoa leiga. Se você consegue explicar o conceito de forma clara e simples, significa que realmente o compreendeu. Se não, identifica onde precisa se aprofundar mais. Essa técnica é eficaz porque obriga a processar e organizar a informação de maneira lógica e compreensível. A interleavim, ou intercalamento, é uma técnica de estudo ativo que envolve alternar entre diferentes tópicos ou matérias durante as sessões de estudo. Em vez de estudar um único assunto por um longo período, o estudante intercala a revisão de diferentes conteúdos. Essa abordagem ajuda a manter o cérebro engajado e favorece a formação de conexões entre diferentes conceitos, tornando o aprendizado mais robusto e flexível. A técnica de estudar ativamente com perguntas e respostas, conhecida como retrieval practice, é uma das mais poderosas formas de reforçar a memória. Envolve tentar lembrar e explicar o conteúdo sem consultar o material de estudo, o que força o cérebro a recuperar a informação da memória. Essa prática não só ajuda a solidificar o conhecimento, mas também torna mais fácil lembrar das informações no futuro. Outra forma de estudo ativo é a análise crítica de textos. Ao ler um material, é importante fazer uma leitura ativa, sublinhando ideia-chave, anotando comentários nas margens e fazendo perguntas ao texto. Essa interação com o material ajuda a aprofundar a compreensão e a retenção do conteúdo, além de desenvolver habilidades de pensamento crítico. Por fim, a organização do ambiente de estudo e a gestão do tempo são elementos essenciais para a aplicação eficaz de técnicas de estudo ativo. Um ambiente livre de distrações e um cronograma de estudo bem planejado contribuem para manter o foco e a motivação. Estabelecer metas claras para cada sessão de estudo, como completar um conjunto de exercícios ou resumir um capítulo, ajuda a manter a disciplina e a monitorar o progresso. Aplicar técnicas de estudo ativo é uma estratégia comprovada para melhorar a compreensão e a retenção de informações. Embora exija mais esforço e envolvimento do que o estudo passivo, os benefícios são significativos. O estudo ativo não apenas ajuda a consolidar o conhecimento, mas também desenvolve habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e aplicação prática, tornando o aprendizado mais eficiente e duradouro. Obrigado! Até mais!